Música Da Páscoa né Tem muitas novidades aí que eu não gostei Tem algumas coisas que eu não gostei Mas tem muitas coisas que eu não gostei mano Tipo das missões mano As missões tava dando 3 coelhinhos Agora eles mudaram pra 2 mano Não sei porque Qual a diferença mano Vai mudar alguma coisa mano 1 Não vai mudar nada mano Então Eles erraram aí Essas coisas aí ó Nos coelhinhos Porque antes era 3 Na foto que eles Tavam postando Era 3 Agora tá 2 Então Ah eu não entendo ele Então tantas missões aqui galera Vou falar pra vocês passo a passo Bora começar com a primeira mano E tá faltando uma missão aqui ó Se não me engano é da letra E né Da letra E Porque tem o A Tem o B Tem o C Tem o D E cadê o E aqui mano Ô Tá faltando álcool pra mim Deixa eu ver Então galera Não tem o E aqui ó mano Então Tá E tem algumas pessoas que tá dizendo que Tá faltando algumas missões Eu sei lá mano Então A minha tá faltando a letra E Então É isso Bora começar com a letra A Vencer 2 Vencer 3 lutas do Grêmio É a GVG galera Missões da Guild Cês tá ligado né GVG E Bora ver a outra né Vencer É Essa aqui é a PVP Vencer 5 batalhas livres 5 batalhas livres né Deixa eu ver a D agora né Passar covil do dragão Herói com aquela covil lá mano Que parece o CF Fica aquele dragãozinho lá Deixa eu ver Passar olimpíadas do bom Aquele negocinho chato Que se eu não me engano É das É das bolinhas mano Sei lá Mas sei lá Faz tempo que eu não faço as missões Então acho que deve ser esse mesmo É Participar de um chefe mano Tem o das 2 horas Tem o das 7 horas da noite galera Não perca hein Complete 3 rodas do destino Deixa eu ver a G agora Passe o tribão né Tribão do mal Heróico aí ó Tribo heróico E passar redemoinho As coisas todas As minhas missões Que eu tô tendo um evento Ou feriado aí De alguma coisa É tipo das missões Tem o evento Tem o tesouro do Do Diabex né Diabex aqui E tem a entrada de hora que vem Topzera mano Só que tem essas coisas aqui Que é por 30 dias mano Será que esse negócio Vai ficar permanente mano Ah não de sacanagem Não de sacanagem 30 dias mano Que que nós vamos fazer Que os negócios de 30 dias mano É muito sacanagem meu Ainda bem que eu tenho O trenó mano Que o trenó era do Evento de Natal Ele é permanente O que eu peguei No evento do Natal né Ela tá por 30 dias Esse aqui mano Bem top mano Que pena que vai ser Por 30 dias né E aqui vai vir 140 galera 140 aqui ó Agora vamos partir Para os eventos De troca mano Tem umas pedras de gold Aqui ó Avanço Dei topzera 140 aqui ó Já vai pra conta Aqui ó 140 E deixa eu ver Que dia que vai acabar Essas missões aqui né Vixe aqui me mostra mano Acho que é dia 30 Se eu não me engano mano Ah não Acho que dia 30 É o evento Entrada diária Que vai acabar né Ah não é dia 2 Que vai acabar Entrada diária Então deixa eu ver aqui Vamos agora No evento de troca Para ver Que que eu tenho aqui É dia 2 também né Acho que as missões galera Vai ter dia 2 também Então Vamos nessa mano Fazer as missões aí Eu não vou fazer Porque eu não tenho tempo E comer zoados aí Que é só 2 coelhos Não vai compensar Para mim mano É vai compensar Para muitos jogadores aí E nem sei no que que eu faço Então galera Eu tava pensativo Nesse colarzinho aqui mano Será que se eu fazer Uma função Vai vir permanente mano Ah não sei Deixa aí mais comentários Galera O que vocês acham Que desse Esse fragmento aqui De colar mano Eu tô pensando em fazer Mas não sei se vai vir Permanente o colar Ou não sei mano Deixa aí mais comentários Deixa aí mais comentários Não se esquece hein Então bora ver Tá com os prêmios aqui Da horinha aqui ó Tem o envelope lá Pra você abrir É no Eu esqueci mano Deixa eu mostrar aqui Esse envelope aqui ó Pra você abrir espaço Aqui no Nesse negocinho É cápsula né Não é cabine mágica né mano Cabine mágica Aí você abre aqui No tesouro aqui ó E é isso aqui ó É isso aqui Aí você vai ativar aqui ó Você vai gastar 21 Aí cada Aí cada Boquinhos desses Vai aumentando Vai 44 aqui ó Esse aqui 68 Mas aqui já tá custando Com os dois galera Então se você abrir Esse aqui Acho que esse aqui Vai ficar uns 20 26 Por aí Por aí Então Aquele envelope Vai servir aqui Nos negocinho E bora ver de novo A gente troca né Isso aqui é pra você Upar a montaria lá Os ilustrações de montaria O colarzinho Que eu quero muito Que vocês digam Embaixo dos comentários E as rações Então agora Bora mostrar agora A parte aqui A parte B Que nós já mostramos A D né Aí tem a mini carpa Aqui ó Uma capa de lutos Né mano Essa cartinha Não é Não é aquelas coisas Nossa Prefiro usar o pirulito Mano Que o dano é maior É E eu sei que esse aqui Tem ponto de dente Né É Não sei Não sei Aí tem o escudo de as Mano Nossa Mano Compensa demais Esse escudo dex Aqui mano Mas não sei se compensa mais Ou compensa o Isso aqui né Mano 21 21 Mano Mano Compensa Mano Olha isso Mano Ataque 21 Mano Eu não sei Agora eu fiquei pensativo Mano Não sei Mano Não sei Esse escudo até que Nem tanto Mano Nem tanto Se você fazer uma recarga Mano Você consegue se escudir Aqui facilmente Mano Mas quem é que vai gastar Um detrimento nessa crise Ainda mais né mano E agora tem esse patch Aqui galera Pra quem sonhava Em ter o patch Lucifer 4 estrelas Mano Se vocês pegarem As 140 Desse evento Aqui galera Você tem uma chance De você recolher O patch 4 estrelas Mano Ah não Esse aqui É Você também Você pode Nem sei o que eu tô fazendo aqui Né Gabriel Nem sei o que eu tô fazendo aqui dentro Mas bora recolher aqui mano Vou aproveitar que nós estamos gravando vídeo né Ah nós estamos juntando agora Agora nós vamos juntar mais 11 aí mano Pra nós Pegar nível 17 aqui ó E agora bora Agora Deixa eu esquecer agora Atividade Troca né Ah não Entrar diária Entrar diária Se vocês reconhecer 140 aqui galera Vocês vão poder Pegar um fragmento Um não né Vai pegar um Acho que uns Uns 8 E vocês tem a sorte A chance De Fazer um patch Lucifer Que é esse patch aqui ó É esse maravilhoso Patch mano Mas galera Não compensa muito mano O que compensa é É esse cheirinho aqui Que ele manda aqui ó mano Que você tá ligado Quando você atira Aí vem aquele poder Lascado mano Aquilo ali tira um FC danado mano Agora o resto O resto é um lixo mano Na moral O patch É bom naquele cheirinho ali É Agora resumindo O patch não é tão bom galera Não vou dizer que é um lixo Porque O patch é legal Eu uso ele 5 estrelas Ele é bom vai Ele é bom Só que ao mesmo tempo Ele é ruim Vocês entenderam o que eu quis dizer né É E é isso mano Então não sei o que compensa mais pra vocês Se eu fosse da minha opinião galera Deixa eu ver aqui embaixo aqui ó Deixa eu ver Esse negócio aqui é tudo de figurinha também E deixa eu ver a parte C né Vai Vai Bora mostrar a parte C agora né Parte C esse negocinho aqui Aí no final eu vou mostrar pra vocês O que compensa mano Totem Aqueles negócios lá do totem né A poção única roxa mano Aquele poção única lá E a pílula de refino né E tem a pedra do selo né Ótimo Agora Super ovo de páscoa mano Em homenagem ao Ao evento de páscoa aí Cartão de coelhinho aí ó Tem a super Nem é super mano 337 Membro ouro Arma exclusiva né mano Em homenagem a 337 aí Essa arma nem Essa arma aqui nem tanto Oxi Aqui ó Essa arma aqui nem tanto Nossa Tem aquelas coisas Mas se eu não me engano Acho que é fulgura Essas duas aqui ó Essa aqui é aquela runa de excelente né Esse elect E deixa eu ver aqui E tá galera Na parte aqui das Em vez de troca mano Eu não sei mano Eu tô pensativo agora Porque Pra que eu não tenho pet mano Quatro estrelas Não Não se for nem compensa Nem compensa Que é um pet Filha da mãe mano Eu tava pensando em pegar Essa pola aqui Nível 21 né mano Mas eu sei lá mano É muito mano É muito mesmo Não vai ter a chance De recolher até lá né E também tem o Pra você ganhar o coelhinho Galera Você tem no Retorno né Retorno você ganha uma 100 E agora é pacto E E ativar VIP Você não ganha As novidades que eu Que veio pra mim Que não ganha Então E é isso galera Espero que vocês aproveitam O evento de Pásco aí Não é aquelas coisas Nossa mano Por causa do Das ilustrações aqui De montaria Não é aquelas coisas Porque É por quinta dias Se fosse permanente Acho que eu já tava aqui No No apoio mano Não tá aquelas coisas Então Vem com as famílias Eu fiz um vídeo por aqui Espero que vocês tenham entendido O evento Completo mesmo E tamo junto Depois do fim Entrar diária E missões E eventos de troca né Tá bem topzera aí mano Não tá aquelas coisas Nossa Tá top Mas tá legalzinho Vai Deixa eu ver aqui Porque meu evento Tá piscando Meu evento não Meu correio Meu correio Tá piscando Então tamo junto Depois do fim E não sei o que eu vou pegar Acho que eu vou pegar Eu não sei Então é preciso na Na arma Ou na prova Nível 21 né 21 Então vem com nós Tamo junto Depois do fim Deixa mais comentários O que vocês vão pegar E o que vocês acharam Do evento Eu não achei Tão aquelas coisas Não achei tão aquelas coisas Mas tá legalzinho Vai Então deixa mais comentários O que vocês acharam Do evento E o que vocês vão pegar No evento Então tamo junto Depois do fim Isso é que é nóis E valeu E fui